Eu quero que você pegue as tuas coisas e aluga o quarto e saia daqui. Mulher, para mim, desculpa, a senhora é mulher demais, mas a tua fia, a tua fia não vale nada, fia. Se eu pegar a tua fia hoje, eu não sei mesmo o que eu faço com ela. Aí, aí... Eu falei para ela, falei, fia, tu pensa duas vezes antes de mexer com a minha, com a minha filha. Eu falei, eu queria aquele diabo, não tem? Eu tenho 18 anos, mas é minha filha, tá entendendo? Mas tu não disse que era irmã? É minha irmã, diabo, foi minha mãe de pariu, mas foi eu criei. Ah, tá. Capeta da mulher. Mas ela tá puxuda do macho que a tua fia deu pra ela e não quis comer, tá entendendo? O cara não quis comer. Quer dizer, ele quis comer, mas a mulher não gravidou. Não, eu tô puxuda de 8 meses. E 8 meses, tá onde, mulher? Quem tá? A tua filha falou. Eu falei, mulher, tu pensa duas vezes antes de passar por cima da minha filha. Eu passo por cima de tu e não penso nem duas vezes. Queria arrancar o fato dela naquela que tu chegou. Eu tava com a faca querendo cortar o diabo, dou a linguiça, mas não deixaram. E eu furei o pneu da tua moto, da tua moto, teu marido, arranquei o fato da moto, arranquei banco, arranquei fiação, arranquei foi tudo. Deixei a moto só cair. Eu pago a moto, mas antes de eu pagar a moto, eu corto o coração da tua filha no meio. É melhor te falar. Eu morro, ela também morre. Delegar a chave? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Procura lá a carcaça lá, meu amor. Tchau, obrigado. Rapaz, rapaz. Ei, bate no rapaz. Por favor.